Seja bem-vindo e olha só, olha a arte que eu fiz um tempo atrás, mais ou menos umas três semanas quando eu vim roçar Olha o que eu fiz com meus pés de couve Eu depenei os bichinhos Mas por incrível que pareça, tem alguns que estão brotando novamente Graças a Deus, graças ao nosso bondoso Deus que nos dá os alimentos, que nos dá as plantas Vamos esperar crescer aqui para ver se brota Por enquanto aqueles dois estão brotando Opa, tem mais um brotando aqui Nossa, eu acabei com vários Enfim, vamos esperar brotar de novo Depois eu venho plantar novas mudas Eu gosto de fazer bastante esse sistema agroflorestal Eu acabei deixando o mato crescer Vocês podem ver, mas o que eu faço é sempre estar passando roçadeira Aí eu tiro todas as ervas daninhas, os capins aqui E depois que ele está seco Que eu já tenho sempre guardado Eu faço a cobertura por cima Para manter a umidade Fornecer adubo Muito interessante para manter a preservação do solo